Vamos lá, tô aqui no Vasco de novo pra mais um desafio, vamos ser rápido. E hoje é com ele que foi considerado o mais resenha do elenco. Ele é muito bem-vindo, é muito prazer. Obrigado, prazer. Eu não sei se você sabe como funcionam as nossas regras. Na verdade, não tem muita regra. A gente tem uma lista de perguntas e se você quiser responder no menor tempo possível, a gente vai fazer um ranking dos desafiados que é o mais rápido. Tá bom, mas aí todo mundo nem me deu um briefing, nada. Não, é tudo bem. Isso aí que proposta, beleza. Preparado? Já tô até vendo, vocês são fogo. Vou cuidar mais você, viu, Barbosa. Vou te pegar depois. Então, produção, solta o cronômetro. Vamos lá. Bora. Paris ou Rio de Janeiro? Rio. Frio ou calor? Frio. Pra piscina? Piscina. Messi, Cristiano Ronaldo? Messi. Champions League ou Libertadores? Champions League. Churrasco ou comida japonesa? Churrasco. Pizza ou hambúrguer? Hambúrguer. Se você não fosse jogador de futebol, o que você seria? Nada. Gênero musical preferido? Gospel. Se você fizesse três gols agora, qual música você ia pedir? É... É... Vai! Aí, eu pego. Porra. Caraca. Qualquer uma. Qualquer uma? Uma gosta. Vai, a última do seu Spotify. É, caramba. Foi uma na inglesa. Uma do Wilson, vai. Tá bom. Filme ou série. Vai, perdi agora por causa disso daí. Filme ou série. Concentra. É, filme. Filme. Gol de fora da área ou olímpico? Olímpico. Jogador mais estiloso do elenco? Eu. E o mais bonito? Eu. E o mais feio? Eguinaldo. É que lindo. Estamos juntos. Catia Rita. E o mais resenha? Mais resenha é eu. Não, vou falar outro mais bonito então, beleza? Tá. Muda. Mudou. Vou zoar, vou zoar então. Outro mais bonito é o Pedro. Vai, Flamme. Tá bom. E o mais resenha? O mais resenha é eu. Ah, tá. Futebol, vôlei ou videogame em todas as vagas? É, futebol. Futebol. Rede social preferida? Instagram. São Januário Maracanã? São Januário. Garotinho? O garotinho. Obrigada. Valeu, estamos juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.